Bem-vindos, Nerdistas e a todos os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro. As pistolas Akimbo foram introduzidas no passe de batalha temporada 2 e agora no passe de batalha temporada 3, com a adição da Renet, essas Akimbos têm ganhado um maior destaque. Algumas pessoas estão upando as suas pistolas para usá-las de forma dupla, inclusive dentro do Warzone, em situações de super curto combate. No Warzone nós sabemos que é comum situações onde o adversário está escondido numa casa ou num galpão e, dessa forma, essas situações de combate de super curta distância acontecem mais frequentemente do que nós esperamos. Para essas situações, geralmente se usa uma submetralhadora, mas essas pistolas, conforme nós vamos mostrar, elas têm o potencial interessante. O primeiro ponto a favor das pistolas duais ou Akimbo é que elas são armas secundárias. Dessa forma, você pode puxar em um loadout o seu fuzil de assalto principal, que já te dá uma versatilidade de troca a curto ou longo alcance, com as pistolas que, a super curta distância, vão deletar o oponente. Tudo isso já aproveitando as suas vantagens que te deixam invisíveis no mapa. Vamos falar do sangue frio, vamos falar do espectro, você pode puxar as vantagens que você quiser, sem preocupar com duas armas. Conforme a gente já falou antes em outros vídeos, o meta do Warzone tem se mostrado um meta bastante rápido. Nem todo mundo usa sniper mais, nem todo mundo puxa uma arma secundária. Geralmente, uma submetralhadora. E agora as pistolas se mostram bem eficientes nessa função da submetralhadora de trocas curtinhas. Eu selecionei para vocês aqui duas pistolas, ou melhor, uma pistola e um revólver que tem se destacado muito, conforme a gente falou antes, com a entrada da Renet. As Aquimbus ficaram mais fortes, a Renet é uma delas. Uma das vantagens da Renet é que ela vem com uma cadência de três tiros, o Three Round Burst. Então ela pode atirar três balas de uma vez. Isso é extremamente vantajoso, porque a cadência da pistola vai lá em cima. E a outra é o revólver 357, a Magnum, que tem um dos melhores danos do jogo, juntamente com a Desert Eagle, mas tem um tiro livre, a precisão do seu tiro livre, muito mais confiável, muito mais apertadinho do que o da 0.50. Agora mostrando os loadouts para você. Inclusive, eu já adorei a minha Renet jogando no multiplayer. Gostosinho jogar com ela, inclusive sem a vantagem dupla, ou a Quimbo, que eu estou em cima aqui, desculpa. Mas basicamente você usa o mod de rajada MK3, que é um cano, tá? Esse cano faz com que você tenha mais cadência de tiro e os tiros saiam em rajada de três. Não está escrito aqui, mas esse cano diminui o seu alcance de dano em 15%. Mais uma vez, a Activision, não, né? Activision barra Infinity Ward, o estúdio da Activision, não informando ao jogador realmente o que o attachment faz, mas aqui a gente informa. Não é tão importante porque você já vai usar essa pistola a super curta distância, então não faz tanta diferença, mas está aí para vocês. Depois, o laser de 5 miliwatts, porque é mais precisão do tiro livre. Não precisa falar, mas usando uma Quimbo, você tem uma vantagem muito interessante, que é completamente desprezar a velocidade para puxar a mira. Então, você pode deixar a sua pistola o mais pesado que você conseguir, que a velocidade de puxar a mira não importa, porque você não consegue puxar a mira com a Quimbo. Tudo o que vai importar é a cadência de tiro e a sua precisão de tiro livre. Por falar em cadência de tiro, gatilho leve é o que deixa a melhor cadência. Tem o gatilho de alta performance, mas ele prejudica o seu tiro livre. Não é importante, não é interessante. Carregadores de 27 projéteis, dessa forma você vai conseguir dar 9 rajadas sem recarregar. Vale lembrar que as pistolas a Quimbo, elas têm um tempo de recarga de 60% a 90% maior do que as pistolas simples. Isso dependendo da arma, claro. Então, você quer realmente um carregador estendido. Não importa tanto a velocidade para apontar a mira. Então, essa é uma troca que a gente faz sem pensar. E, é claro, a vantagem dupla. Para desbloquear essa pistola, para desbloquear essa vantagem dupla, você tem que upar a Renet até ter a vantagem mais dinheiro, ou mal money em inglês. Você equipa a vantagem mais dinheiro. E aí, você tem que matar 3 pessoas em 5 jogos diferentes. Belezinha? Então, a Renet, no total, ela dá 36 de dano no torso. Vamos supor que você acerte todos os tiros no peito do seu alvo. São rajadas de 3 tiros. Então, 36 vezes 2 vezes 3 dá um total de 254. O que significa que, muito provavelmente, você de pertinho, contra uma pessoa no Warzone que vai ter 250 de vida, vai conseguir matar essa pessoa com uma rajada ou duas rajadas. E, se você jogou com essa arma no multiplayer, se você está vendo aí o gameplay que está sendo mostrado na sua tela, você vai ver que a Renet atira bem rápido essas rajadas. É uma máquina de destruir. É um moedor de carne a curto alcance. A outra opção que eu achei extremamente viável é o Revolver 357, a Magnum, que tem aqui vantagens duplas. Essa vantagem dupla você desbloqueia quando você equipa a vantagem de Recon e faz 3 tiros, 3 baixas, em 5 jogos diferentes. Então, com as Magnums duplas nas mãos, você vai começar a considerar acessórios de tiro livre. O laser de 5 miliwatts é muito bom. O gatilho leve é muito bom, aumenta a sua cadência de tiro. Aqui você tem gatilho de alta performance. Não é interessante porque ele prejudica o tiro livre. Aqui nós temos o cano Silverfeld e o cano 357 longo. Cano curto não é interessante porque facilita a velocidade de puxar a mira. Você não vai apontar a mira com pistola a quimbo. Então, essas duas outras vantagens que te dão velocidade de projétil ao alcance de dano são mais interessantes. Por que eu escolhi o Silverfeld e não o 357 longo? 357 longo prejudica a sua velocidade de movimento. E velocidade de movimento você vai precisar para colar no seu alvo. Já que a precisão da Magnum, a média distância, não é legal mesmo com o alcance de dano elevado. E, para a boca, você pode usar o compensador, que é o melhor controle de recuo. Você vai ver que sua mira fica quietinha enquanto você atira. Porém, eu entendi que a Magnum não é a melhor opção. Você precisa estar extremamente perto do seu alvo, assim como a Renet. E o dano dela não justifica. O TTK dela é inferior ao da Renet. Porém, você atirando com as duas armas, acertando os dois tiros no peito, são 77 de dano vezes 2. Você vai para 154 de dano a cada burst. A cadência não é grande coisa. É um revólver, sim, que tem um poder de parada interessante. Talvez você queira testar por si mesmo. Mas eu achei a Renet infinitamente superior. Se eu fosse entrar numa casinha de Warzone, seria com certeza com duas Renets e não com duas 357. Porém, tem alguns amigos que gostam. Tem alguns amigos que usam. Por ela ter um pouquinho mais de alcance do que a Renet, devido a sua própria precisão de tiro livre dela é ok. O espalhamento é ok. O alcance de dano que você usa com o cano, que você não tem a possibilidade de utilizar com a Renet, faz alguma diferença. Mas, honestamente, para o meu gosto, a Renet é muito superior. Se você testar as duas, provavelmente você vai chegar na mesma conclusão que eu. A 357, ela tem uma diferença. A gente usa na Renet o pente estendido. No tambor do revólver não existe possibilidade de mexer. Então, você não pode estender o número de balas. Mas você pode trocar a munição para Snake Shot, que basicamente transforma a 357 em uma Shotgun. Transforma a 357 em uma escopeta. Eu testei o Snake Shot e, honestamente, fala aqui que aumenta o dano nessas barrinhas. Eu já estou vacinado, já não acredito mais nessas barrinhas. Eu achei que você leva mais tiros para matar com o Snake Shot do que chegando perto com a sua Magnum sem Snake Shot. E simplesmente acertando os tiros. Então, é uma possibilidade, se você quiser a sensação de que a sua Magnum é uma escopeta. Mas, honestamente, eu achei que não vale muito a pena. Talvez a Infinity Ward pudesse pensar em colocar como armas secundárias algumas escopetas mais leves. Como no Modern Warfare, por exemplo, você podia usar como arma secundária escopeta. Tinha gente que usava sniper escopeta. Tinha gente que usava todo tipo de combinação bizarra do mundo. Eu não veria problema nenhum. Mas isso relegaria as pistolas a um segundo patamar. Eu acho curioso não poder ter escopeta como arma secundária e poder ter lançador de míssil. Mas, vamos lá. Me perguntam com frequência, Ogro. É melhor com as Aquimbus atirar os dois botões ao mesmo tempo, as duas pistolas ao mesmo tempo, ou alternar os tiros? E isso é muito curioso de pensar. Por quê? Instintivamente, talvez seja mais controlável, mais aceitável que o controle, que a precisão das pistolas seja maior, se você atirar uma de cada vez. Mas, no jogo, não é assim que acontece. Cada vez que você dispara uma arma de tiro livre, a precisão do tiro livre, a mira do tiro livre, ela abre. Se você alterna os tiros, essa mira vai abrir, 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 tá vendo? Com a alternância dos tiros, pá, pá, abriu, 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 e você não tem tempo para que essa mira volte ao estado original. Já se você dispara as duas ao mesmo tempo, ela abre, 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 e aí, entre esses dois disparos, ela tem tempo para voltar um pouquinho ao que ela era antes. Então, a longo prazo, se você disparar as duas pistolas ao mesmo tempo, pá, 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 essa sua mira, ela vai se tornar a mais precisa. Uma dicasinha aqui, importante para quem joga de Akinbo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não deixem de deixar o like. Essas informações aqui, provavelmente, você não vai ver em lugar nenhum, porque eu pesquisei, coletei, eu desbloqueei todas as pistolas, eu fiz um gameplay, joguei pra caramba com elas. Então, dá aquela forcinha aí para o criador de conteúdo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm usado as Akinbos no multiplayer ou no Warzone. Um grande beijo do Ogro e até a próxima!